Nessa época já era 5 anos mais ou menos? Foi em 89 Aí eu vim pra São Paulo Sem ele e sem beira Com a cara e a coragem Aí cheguei em São Paulo Minha primeira cantoria foi Faixina de Padaria Faixina de Padaria Porque quando eu vim, eu pensava que já vim Já cantava e já ganhava dinheiro Já ficava famoso, minha ideia era essa Quando eu cheguei aqui a realidade foi outra Então foi muito difícil Eu não tinha onde Morar, não tinha onde Mas você veio pra casa de alguém? Então, minha irmã me trouxe Na verdade, diz ela que tinha uma casa Chegou aqui e não tinha essa casa E eu achei a oportunidade do irmão Do marido dela, que chamava Passarinho Que hoje é um paizão pra mim Até hoje é um paizão, se ele ver essa entrevista Beijo pai, ali é meu segundo pai São Paulo, amo demais aquele cara Ele me acolheu Chegou e disse assim Cara Onde come um, come dez Você vai ficar aqui Deixou eu ficar na casa dele E aí Ele me arrumou um emprego Do emprego Arrumei uma casa Fui morar Mas onde é que tu morava Quando tu chegou logo pra aqui Ali Vaz de Lima Próximo do Jardim Ângelo Ah, eu sei Mais ou menos Aí ele arrumou um emprego pra mim Porque Aí eu pensava que ia cantar E ia fazer Não é bem assim Você sabe disso aqui Mas você acredita Tem umas coisas que acontecem de ruim Na nossa vida Que era pra lá na frente melhorar Pra você ter ideia Olha o que aconteceu comigo Eu entrei de faixa De padaria Que ele arrumou um emprego Pra mim Uma padaria ali Antes do Jardim Ângelo Uma padaria Os portugueses E esses portugueses E eram muito rígidos Os caras pegavam no pé Pesado mesmo Só que aí eu aguentei aquilo Porque eu disse Voltar pra casa Sem cantoria Eu não volto Eu vou Você sofreu um pouco aqui Mas Eu vou insistir Voltar Eu tinha O baiano tem aquele negócio De dureza Eu morro Mas não mostro A fraqueza Exato Então eu digo Não, eu vou aguentar aqui Eu vou trabalhar Aí trabalhei de padaria E com um certo tempo Aprendi muito na padaria Com esses portugueses Aí depois passei A trabalhar na parte De pizzaria Entrei como lavador de prato Depois aprendi a fazer também E teve uma época Que eu trabalhava Das 5 da manhã Às 2 da tarde Na padaria E das 2 da tarde Aí eu ia vender doce No ponto de ônibus Até Isso pra pagar o aluguel Até 5, 6 horas Da tarde Aí 6 horas da tarde Eu entrava na pizzaria Pra lavar os pratos Ficava até as 3 da manhã Aí eu dormia Só 2 horinhas Na frente da padaria mesmo Eu pegava ali Encostava na frente da padaria Dormia Acordava E trabalhava Também trabalhei só Justamente uns 9 meses Mas também fui sofrido Sofrido Com 9 meses Eu saí Comprei uma moto E entrei com um motoboy Na década de 90 90 90 mais ou menos Aí era uma A motoboy naquela época Era muito procurada ainda Tava começando Aí eu entrei naquela época boa Saí do motoboy 3 anos depois Eu tinha 26 funcionários De duas padarias Quantos anos depois? 3 anos depois Aí você montou a padaria? Comecei com um bazinho De um bazinho Estourou E aí fui botando mercadoria Eu ia no atacadão Comprava mercadoria Fui botando Eu comecei a vender pão Pão comprado Eu comprava os pão E revendia E era um bairro começando Ali no Jardim Anjo Aí de repente Foi Foi indo um movimento Muito grande Muito grande Um movimento mesmo Aí eu Achei um japonês Que ele me deu a oportunidade De me vender um equipamento De padaria Como eu aprendi A trabalhar com português Igual eu te falei Lá atrás Por isso que é bom Aprenda Aprenda isso É muito bom Aí eu aprendi tudo Então Eu já sabia qual era Equipamento Tudo Comprei Ele me vendeu o equipamento Botou todo o equipamento Naquela época Era padaria quentinha Era um negócio muito Era uma fortuna Entendeu? Exatamente Aí Aí montei a primeira padaria Dessa primeira Foi indo Foi indo Foi indo E graças a Deus A gente chegou A crescer E aí Foi expandindo Aí Fui contratando Funcionário Contratando Aí chegou uma hora Eu fiquei praticamente rico Padaria Funcionário Mas não tinha alegria É Foi Então naquela época Ali meio que você saiu De um cara que Não é que tipo Que dormia na rua Mas um cara que dormia Na frente de uma Padaria De uma padaria Pra um cara que Da meia da hora Ficou rico É Aí Mas não era feliz Aí adivinha o que eu fiz Vim na Santa Efigênia Comprei um teclado E larguei tudo E fui Mexer com o teclado Dois anos depois Estava eu duro de novo Sem nada Puxa Ah Parece que enrolei Estranho Onde dos outros Igual um Aí não souberam administrar Quebrou Quebrou a firma Tipo que você botou gerente Foi E aí Acabou não dando tão certo Sem a minha administração Que Não deu certo Endividou muito E acabou quebrando No ano de dois mil Foi dois mil Acho que foi Tenta e nove Dois mil Estava eu duro de novo Com o teclado Que eu saí Andando Viajando Tentando divulgar a música Mas sem Sem ceder ainda Sem nada Sem experiência E deixei as coisas Na mão dos outros Quando eu voltei Não tinha mais nada Certo Mas na época Você viajava pra fora de São Paulo Ou só aqui dentro de São Paulo Eu tentei ainda É Tentei ainda Bahia Tentava divulgar Tentava Assim Mas eu não tinha uma experiência Eu tentava ir cantar E o caminho não é por isso Gente Não é É que é negócio que eu falei Faça o dever de casa primeiro O caminho nunca foi por isso Você tentar ir cantar E mostrar Que você canta bem Ou que canta mal Uma música entrou ali no ouvido O cara amanhã Ele tá bebo Nem sabe Você tem que fazer o trabalho O trabalho é o que? Um CD Um videoclipe hoje Que é o É o forte É o forte E aí depois disso Que você quebrou Aí você tava com o teclado E aí? Aí meu amigo Aí foi Eu fui aprendendo a Tocar nos bazinhos Aí Onde veio o Calo Gris O Bar do Dé Veio por aí Aí comecei a tocar nos bazinhos Fiz parceria com o Genivaldo Sem preconceito Muitos tempos E aí E aí